Música Nós iniciamos na aula passada e esta equação assumia a seguinte forma. Então, isto para pontos ordinários, para uma equação da seguinte forma. AXY'' mais BXY'' mais CXY igual a zero. Nossa hipótese era que A, B e C são funções analíticas. Então, A de X, B de X, C de X analíticas. E nós colocamos esta equação na seguinte forma. Dividindo por A de X, nós reescrevemos a equação desta forma. Então, toda a teoria foi dada quando P de X e Q de X são analíticas. Nós dizemos que o ponto X igual a A é um ponto ordinário. E aí, o teorema nos garante que existem duas soluções linearmente independentes. Não é isso? E fizemos alguns exemplos. Um exemplo, na realidade, vamos continuar com exemplos de pontos ordinários para equações diferenciais. Então, o primeiro exemplo que nós vamos ver hoje é o seguinte. Então, X ao quadrado. E aqui nós vamos repassar toda a teoria, o teorema em particular, para este exemplo. Aqui estão os dados iniciais. Solon linha de zero igual a 1. Ok? Então, qual que é a ideia? Aqui nós vemos que os coeficientes X ao quadrado menos 4, 3X e 1, todos são funções analíticas, polinômios. Então, nós podemos dividir por A de X para colocar a equação desta forma. Para poder fazer nossa análise do ponto, qual que é o ponto em questão. Então, eu estou estudando esta equação diferencial perto do X igual a zero. É aí que eu quero trabalhar com a solução, perto do zero. Então, eu divido por X ao quadrado menos 4 e eu obtenho a seguinte equação. Está certo? E nós vimos que quando temos funções racionais, este coeficiente, que será o P de X e o Q de X sendo funções racionais, são sempre analíticas, desde que o denominador não se anule. Bom, em X igual a zero, o denominador é diferente de zero. Então, nós temos que em X igual a zero, P de X e Q de X são analíticas. E isso implica, por definição, que X igual a zero é ponto ordinário. para a equação. Para esta equação estrela aqui. Então, X igual a zero é ponto ordinário. E o teorema, portanto, garante que existem duas soluções linearmente independentes pelo método de séries de potências. Está certo? Então, pelo teorema, o que o teorema garante? O teorema garante a existência de duas soluções ali. Duas soluções linearmente independentes. Com o raio de convergência. Qual é o raio de convergência dessas soluções? O raio de convergência é a distância do ponto em questão, que é X igual a zero, até o ponto singular mais próximo. Qual é o ponto singular desta equação? É onde esse denominador se anula. Mais ou menos dois. São equidistantes do zero. Então, a distância do zero ao dois ou ao menos dois é a mesma. Garantimos um raio mínimo de convergência igual a dois. Isso que o teorema garante. O que é ótimo, porque agora podemos fazer as contas e ter a certeza de que a solução encontrada converge num certo intervalo mínimo ali, menos dois, dois. Está certo? Porque é um raio mínimo. Então, duas soluções linearmente independentes da forma somatório de CK, da XK, de K igual a zero até infinito, com raio mínimo, R min, igual a dois. Está certo? E esse dois, justamente, é a distância, é igual à distância, do zero ao mais ou menos dois. Tanto faz, né? Ok. Então, vamos lá. Como a gente já sabe pelo teorema que existe a solução, basta derivar esta solução e substituir na equação. E aqui nós vamos usar o princípio da identidade. Então, aqui está o Y de X, o Y linha de X. Então, muda-se o índice, K, XK menos 1, e o Y duas linhas de X, que é somatório de K igual a 2 até infinito, CK, K, K menos 1, XK menos 2. Agora, substituímos essas séries de potências na equação nesta forma, porque, certamente, nós não queremos estar dividindo por polinômios. Então, é sempre nesta forma onde os coeficientes aparecem multiplicando sem ter uma função racional, né, envolvida. Portanto, eu vou multiplicar o Y duas linhas por X ao quadrado e por menos 2. Muito bem, então, o que nós temos nesse caso? Então, X ao quadrado vezes, aqui eu tenho Y linha XK menos 2 e eu vou multiplicar Y duas linhas, perdão, por X ao quadrado. Tá? Então, Y duas linhas vezes X ao quadrado. O que mais? Menos 4 menos somatório de K igual a 2 até infinito. agora eu vou multiplicar 4 por Y duas linhas. Então, 4 CK, K, K menos 1 XK menos 2 mais 3X vezes Y linha K igual a 1 até infinito. Aqui eu vou ter 3 CK, K, XK menos 1 e esse XK menos 1 multiplicado por X mais somatório de K igual a 0 até infinito CK, XK. Tudo isso igual a 0. Então, qual é o objetivo se nós queremos usar o princípio da identidade? É justamente ser capaz de fatorar um XK. Tá certo? E ter um coeficiente grande onde nós sabemos que pelo princípio da identidade nós queremos zerar o coeficiente. O princípio da identidade zera o coeficiente para todo K. ok? Então, vamos tentar fazer isso aqui. Aqui nós temos esta potência é XK, esta aqui também é XK, então, dos 4 somatórios, 3 já tem o XK para fatorar e este daqui não tem o XK, mas podemos fazer aquele deslocamento de índice para transformar esta série numa que tem a potência XK. Lembrem que o que é importante no deslocamento do índice? Que nenhum termo novo seja acrescentado. A série tem que ser idêntica antes do deslocamento e depois. Os termos são idênticos. então, é sempre bom checar, para ter certeza que nós fizemos o deslocamento de forma correta. Então, aqui, onde aparece K, onde aparece K, eu desloco o índice K por 2, por menos 2. Então, aqui vai ser K mais 2, K mais 2, K mais 2, tudo K mais 2. em todos esses índices K. Portanto, a nova série K mais 2 igual a 2 é K igual a zero. 4 CK mais 2, K mais 2, K mais 1, XK. Ou seja, eu substituí K por K mais 2. Vejam que o primeiro termo desta série é 4, é K igual a zero. Então, é 4C2 vezes 2 vezes 1 vezes X elevado a zero, que é 1. O primeiro desta série tem que ser igual. 4C2 2 1 X elevado a zero. É idêntico. Então, o deslocamento foi feito de forma correta, porque o primeiro termo de ambas as séries são idênticos e daí pra frente, obviamente, serão todos iguais. Checando o primeiro termo, eu tenho certeza que o deslocamento foi feito de forma correta. Agora, eu tenho quatro somatórios, este começa em 2, este começa em 0, este começa em 1 e este em 0. Será que é possível, pra não ter que tirar alguns termos fora, que este somatório, por exemplo, comece em 1? O que isso significa? Que eu estou acrescentando um termo. Para que não mude absolutamente nada, o que eu tenho que ter certeza? Que eu estou somando nesse termo que eu estou acrescentando, tem que ser o quê? 0. Tá certo? Então, eu verifico aqui em k igual a 1, ótimo, esse termo é 0. Então, eu posso começar em k igual a 1 porque eu estou somando 0. Em k igual a 0, este termo é 0. Então, eu posso, de fato, começar este somatório em k igual a 0. Este já começa em 0, este pela mesma razão. posso começar em 0? Posso, porque no 0, este termo é 0. Então, eu não estou acrescentando nada, portanto, é indiferente começar no 1 ou no 0. Mas é interessante começar todos no 0 porque agora eu posso, de fato, fatorar o xk no único somatório. k igual a 0 até infinito. Nós temos aqui um coeficiente ck, k menos 1, k, k menos 1. Está certo? Então, eu tenho este coeficiente. Aqui, já foi mudado, esta série agora já foi substituída por esta. Então, aqui aparece menos 4, ck mais 2, k mais 2, k mais 1, mais 3, ck vezes k, e mais ck. Este é o coeficiente que multiplica xk. Tudo isso precisa ser zero. Então, este coeficiente grandão aqui, está fazendo, o ak faz o papel deste coeficiente, precisa ser zerado. Está certo? Para todo k, e aí eu leio aqui, para todo k a partir do zero. Então, quando eu zero este coeficiente grande, eu observo, então, continuando aqui, eu observo que zerar este coeficiente, justamente, isto tudo igual a zero, produz a seguinte equação, ck mais 2 igual a k, k menos 1, os outros três termos dependem de ck, mais 3k, mais 1. Tudo isso depende de ck, dividido por 4, k mais 2, k mais 1. E esta fórmula deve valer para k maior ou igual que zero. Esta fórmula chama-se a fórmula de recorrência, por quê? Porque o termo k mais 2 está sendo dado em função do termo k. Bom, e agora, a ideia destes problemas é justamente encontrar um padrão para os coeficientes. Não é? Como que os coeficientes são dados não pela fórmula de recorrência, mas se eu quero um cn qualquer, eu tenho uma fórmula fechada para aquele cn. Ok? Então, a ideia nestas fórmulas de recorrência é simplificar ao máximo antes de começar a substituir, porque senão a gente não é capaz de identificar o padrão daquele coeficiente. substituindo aqui esta equação é a mesma coisa, k² mais 2k mais 1, então, k mais 1 ao quadrado é o numerador, ck dividido por 4 k mais 2 k mais 1. ok? Então, esta é a nossa fórmula de recorrência e agora nós vamos procurar o padrão dos coeficientes. Muito bem, então, começando em k igual a 0, nós temos que c2 é igual a então, eu vou escrever aqui a fórmula de recorrência ck mais 2 é igual a k mais 1 ck 4 k mais 2. Ok? Então, substituindo c2 portanto, é igual a c0 4 vezes 2. k igual a 1 k igual a 1 eu tenho que c2 c3 perdão é igual a 2 c1 4 vezes 3. k igual a 2 c4 é igual a 3 c k igual a 2 c2 4 vezes 4. Só que nós já vimos que este c2 foi calculado no passo anterior portanto, isto daqui é a mesma coisa que c0 4 vezes 2. Então, aí aparecem e a ideia é sempre não simplificar não ficar multiplicando até não descobrir o padrão. Aí depois de descoberto o padrão se simplifica. Ok? Então, mas a ideia inicial é não fazer nenhuma mudança. Agora k igual a 3. k igual a 3 o que que eu tenho? c5 igual a 4 c3 4 vezes 5. Novamente, esse c3 foi calculado no passo anterior. Então, isto é 4 4 vezes 5 e o c3 eu sei que é 2 c1 4 vezes 3. vou fazer mais 1 aqui k igual a 4 c6 é igual a 5 c4 4 vezes 6 e isto é igual pela mesma razão nós já calculamos esse c4 eu sei que isto é 5 4 vezes 6 aqui 3 c0 4 vezes 4 4 vezes 2 então um padrão começa a se desenvolver nós já começamos a perceber esqueçam os casos agora olhando apenas para estes índices que os índices pares estão todos dependendo de c0 e os índices ímpar 3 depende de c1 c5 depende de c1 vamos fazer mais um ímpar k igual a 5 c7 igual a 6 c5 4 vezes 7 como o c5 já foi calculado no passo anterior eu sei que isto é 6 4 vezes 7 e o c5 está aqui 4 vezes 2 c1 4 vezes 5 4 vezes 3 bom então vamos tentar justamente captar esse comportamento olhando para estes termos separadamente primeiro os índices pares ok então a primeira coisa que eu sugiro é vamos esquecer os k para não confundir e começar com um novo índice vamos dizer 2n c2n c2n modela estes coeficientes então c2n o que eu observo se o índice é ímpar depende de c0 depois eu vejo que aparece aqui uma espécie de fatorial vejam que o próximo c8 apareceria 7 vezes 5 vezes 3 né no c8 então é um fatorial de ímpares ok inicialmente vamos deixar esse fatorial indicado desta forma numa fórmula aberta em geral esses fatoriais porque um fatorial nós conhecemos o fatorial usual n fatorial começa em n e decresce de 1 mas eu posso imaginar um fatorial só de ímpares um fatorial só de pares ou um fatorial que decresce de 3 em 3 né é uma espécie de fatorial né e a fórmula de representar esse fatorial é indicar o primeiro termo indicar quantos que eu estou subtraindo para obter o próximo termo e pronto e deixar com os pontinhos indicando a fórmula aberta né então vejam qual que é a relação deste índice 6 com este 5 daqui é o 2n menos 1 então este fatorial que é um fatorial ímpar começa 1 a menos deste índice então eu coloco o que este fatorial começa em 2n menos 1 qual que é o termo logo abaixo quem que é o termo logo abaixo deste é um fatorial ímpar então eu vou decrescer esse termo por 2 de 2 né então eu tenho 2n menos 3 e assim sucessivamente até chegar em 5 3 é assim que eu indico o fatorial por exemplo se eu quero calcular o c4 nesta fórmula eu vejo n é igual a 2 então eu venho aqui no primeiro termo n igual a 2 produz o número 3 então eu estou aqui no meu fatorial só tenho 3 se eu quero calcular o c6 n igual a 3 2 vezes 3 6 menos 1 5 então eu estou aqui no fatorial tá certo? então este termo me diz onde eu começo sulfatorial se eu quero c10 por exemplo n igual a 5 então começa em 9 7 5 3 tá bom? a fórmula é aberta mas fica claro como escrever os termos depois no denominador o que que eu reparo? que aparecem estas parcelas ok? aparecem as parcelas 4 vezes 6 4 vezes 4 4 vezes 2 em cada parcela aparece um 4 então esse 4 é fixo e o que sobra é um fatorial par que começa justamente no mesmo índice então o que nós temos aqui é 2n 2n menos 2 até chegar em 6 4 2 e esse 4 quantos fatores que eu tenho aqui? se eu estou no índice 2n n igual a 3 aparecem 3 4 se eu estou no c4 n igual a 2 aparecem 2 4 então é 4 elevado a n tá certo? então essa é a fórmula para o c2n tá certo? é uma fórmula fechada ou seja para qualquer n eu encontro o c2n eu substituo o n a partir de que valor? a partir de n igual a 1 eu estou modelando isso a partir do n igual a 1 então para n maior ou igual que 1 eu tenho esta fórmula ok? eu vou simplificar daqui a pouco esta fórmula dar um passo a mais mas até aqui estaria razoável nós encontramos a fórmula geral vamos fazer exatamente a mesma coisa para o c2n mais 1 então estou modelando a partir do c3 ou seja para n maior ou igual que 1 a mesma coisa acontece em termos de fatoriais tudo depende de c1 nós temos um fatorial par agora no numerador 1 a menos do que o índice então esse fatorial par é 2n 2n menos 2 até chegar em 6 4 2 depende de c1 e no denominador também aparecem esses 4 4 elevado a n e um fatorial ímpar começando exatamente no mesmo índice 2n mais 1 então qual é o termo imediatamente abaixo deste só são os ímpares então é 2n subtrai 2 2n menos 1 até chegar em 7 5 3 tá então verifiquem que de fato esta fórmula se eu quero modelar o c7 o n é 3 então este fatorial começa em 2 vezes 3 6 perfeito aqui embaixo no denominador n igual a 3 começa em 7 perfeito é o que está acontecendo e 4 elevado a 3 que são exatamente esses 3 fatores 4 que aparecem então eu consigo observar um padrão dos coeficientes até aqui alguma dúvida gente tá claro perguntas tá claro como obtemos estas fórmulas estes fatoriais agora eu quero que vocês observem um comportamento que é bem particular do fatorial par nós vamos escrever isso o fatorial par como são números pares de cada fator eu posso colocar em evidência o 2 né este é 2 vezes 1 esse é 2 vezes 2 esse é 2 vezes 3 então existe uma fórmula fechada para o fatorial par que é o seguinte então fatorial par então só uma observação fatorial par às vezes é indicado desta forma vocês verão esta notação no livro tá tem uma fórmula fechada que é justamente esta que eu estou indicando para vocês que é de cada fator nós podemos fatorar um 2 2 vezes n 2 vezes se eu fatoro um 2 daqui fica 2n menos 1 fatoro um 2 daqui fica 2 vezes 3 2 vezes 2 2 vezes 1 então quantos números 2 aparecem aqui n e o que que sobra n n menos 1 3 2 1 ou seja o n fatorial então fatorial par este que nós indicamos aqui neste denominador tem uma simplificação uma fórmula fechada desta forma 2 elevado a n fatorial ok então é isso podemos dizer que esse 2n fatorial fatorial nada mais é do que isso que é igual a isso tudo isso é igual ok e o ímpar bom o ímpar não dá para fatorar nada porém se nós olharmos para o fatorial ímpar que também é indicado em alguns livros desta forma o fatorial ímpar nada mais é do que o fatorial comum 2n mais 1 dividido pelos pares é 6 5 4 3 2 então quando eu pego o fatorial comum e divido pelos pares 2n 2n menos 2 6 4 2 então vejam cancela os pares e sobra o ímpar então como que nós podemos representar isso numa fórmula fechada justamente colocando o fatorial comum que é o 2n mais 1 fatorial dividido pelos pares que a gente obteve uma fórmula fechada agora então essa é a fórmula do fatorial ímpar sem ser uma fórmula aberta como esta daqui ok então por isso é interessante vocês conhecerem estas fórmulas até para checar a resposta ali no livro que muitas vezes simplifica a resposta e não deixa os coeficientes com esta formulação aberta colocam a fórmula mais a fórmula fechada para os fatoriais pares e ímpares alguma dúvida vamos retornar aí ao problema então o que que eu consegui vamos lá voltando aqui eu consegui uma fórmula para o fatorial par e uma fórmula desculpa uma fórmula para o coeficiente de índice par e uma fórmula para o coeficiente de índice ímpar então eu quero escrever a solução desta forma então eu tenho y de x eu sei que esta solução é dada por cn ou se quiserem ck xk k igual a zero até infinito mas eu posso é desculpa gente eu posso justamente dividir nos pares e nos ímpares então eu tenho c2n x2n mais somatório de c2n mais 1 x2n mais 1 n igual a zero até infinito n igual a zero até infinito concordam que todos os termos que aparecem aqui aparecem aqui o primeiro termo daqui quem que é c0 mais c2 o segundo é c2x ao quadrado etc e aqui c1x mais c3x ao cubo etc simplesmente eu estou dividindo os pares os pares e os ímpares ok são os mesmos termos que aparecem aqui o primeiro termo aqui é c0 depois é c1x está ali depois é c2x2 está aqui e assim por diante só que eu encontrei uma fórmula para c2n c2n mais 1 a partir do 1 então eu tenho aqui c2 e aqui eu tenho c3 a partir do c2 e do c3 então na realidade as fórmulas que eu tenho é daqui e para lá mas eu sei quem é o c0 quem quem que é o c0 sempre isso y de 0 porque como eu sei vamos colocar aqui como eu sei que o y de x é c0 mais c1x mais c2x2 etc y de 0 é sempre o c0 como eu sei que y linha de x é igual a c1 mais 2c2x mais 3c3x2 etc eu sei que o y linha de 0 é sempre o c1 sempre as nossas séries sendo potências de x apenas ou seja x menos 0 potências de x isto sempre ocorre portanto para este problema quais são os dados iniciais y de 0 é 4 né y linha de 0 é 1 para o nosso problema esses são os valores então eu já c0 e c1 são sempre dados não tem que calcular eu calculei a partir do c2 e do c3 então eu posso reescrever esta solução como c0 que eu já calculei é 4 mais agora c2nx2n a partir do 1 que eu já tirei para fora da série o termo c0 então n igual a 1 até infinito e eu tenho esta fórmula para o c2n vamos simplificar um pouco esta fórmula eu já sei que isto é o 2n menos 1 fatorial comum então eu vou escrever aqui a fórmula simplificada 2n menos 1 fatorial é dividido por 2 elevado a n menos 1 n menos 1 fatorial então esse é o coeficiente que depende de c0 c0 eu já calculei já foi dado perdão x2n então esse c0 nós sabemos que é 4 mais c1x c1 nós sabemos que é 1 este está para fora da série então eu ponho simplesmente x mais somatório de n igual a 1 até infinito quem que é o c2n mais 1 isso isto pode ser escrito como 2 elevado a n n fatorial c1 e aqui aparece eu esqueci o 4 elevado a n não foi? pá esqueci o 4 elevado a n aqui então aqui nós temos uma simplificação também é 4 elevado a n é 2n mais 1 fatorial dividido por 2 elevado a n n fatorial portanto este é isso vai aparecer ao quadrado né então vamos lá c2n mais 1 c2n mais 1 aparece aqui como 4 elevado a n 2n mais 1 fatorial e eu tenho 2n n fatorial ao quadrado c1 x elevado a 2n mais 1 ok? então a solução e o c1 eu já sei que é 1 então pode ser substituído por 1 então vejam esta parte compõe uma das soluções e esta é a outra solução eu tenho duas soluções linearmente independentes dados por séries de potência ok? então eu tenho esta que depende do do dado inicial c0 e esta dependia do dado inicial c1 ok? são as séries de potência que tem raio de convergência pelo menos 2 não é o raio de convergência da solução eu garanto sempre um raio mínimo de convergência ok? gente alguma pergunta? está claro isso daí? estes problemas realmente requerem são longos né? um certo cuidado aí do desenvolvimento do padrão dos coeficientes que é a parte mais difícil do problema porque realmente o deslocamento do índice ocorre aí de forma natural né? nós queremos um x elevado a k desloca para aquele índice eu simplifiquei ali mas pode deixar a solução desta forma com a fórmula aberta tá? o que acontece é que muitas vezes você quer checar a resposta no livro e não bate porque eles simplificam um pouco mais tá? e muitas muitos fatoriais não é possível encontrar uma fórmula fechada né? então tem que se deixar na fórmula aberta e antes de